O Raios Boa tarde, começa agora o nosso Hora da Boy, o seu resumo de notícias desta quarta-feira, 11 de setembro E vamos aos nossos principais destaques O dia começou com muita mobilização, com força total na informação e na conscientização da nossa categoria Para os desafios da nossa luta pelos direitos da convenção coletiva Começou hoje o mutirão de assembleias, no qual a diretoria comparece em peso às fábricas de uma determinada região Para fortalecer a pressão e a organização dos trabalhadores A primeira região foi a de Taboão da Serra Então hoje companheiros de empresas como Simpal, Blum, Dinatécnica Estiveram entre os trabalhadores que participaram dessa mobilização E estão por dentro de todos os assuntos da nossa campanha salarial Um dos convites que a diretoria faz é para a assembleia Que a gente vai ter no dia 21 de setembro, às 10 horas, no Metal Clube A assembleia que vai avaliar a nossa pauta de reivindicações E lembrando que a nossa pauta foi construída nos seminários realizados em agosto Então agora é hora de dar a conferida lá nas reivindicações E dar o seu aval à pauta que vai ser somada ao conjunto dos companheiros do Estado de São Paulo Lembrando que a gente foca na defesa da convenção coletiva Porque ela é quem nos garante, quem nos protege da precarização Que a reforma trabalhista impôs à legislação E ontem você vai se lembrar que a gente falou que o governo Bolsonaro Criou um grupo para estudar novas formas de precarização Então é a convenção coletiva que a gente tem que proteger E garantir que ela mantenha as cláusulas atuais E também ampliar para que a nossa proteção seja cada vez melhor Contra toda essa precarização E amanhã tem mais Agora nas fábricas de Baruari, Carapicuíba, Santana de Parnaíba e Pirapori do Bom Jesus Se você trabalha nas empresas desses municípios Fique ligado ao chamado do sindicato na porta da fábrica Vem para a porta da fábrica, vem participar da Assembleia E a vice-presidente do nosso sindicato, Mônica Veloso Está em Bogotá, na Colômbia Para o Seminário Regional de Discussão de Gênero da Industrial A Industrial é uma organização global de trabalhadores Que organiza a luta do conjunto dos trabalhadores em nível global E sem dúvida a inclusão, a igualdade de oportunidades Para homens e mulheres é uma pauta necessária Tanto dentro da organização sindical Quanto também nas empresas E é esse o trabalho que a Mônica e outras companheiras Estão discutindo como fazer para ampliar essa igualdade de oportunidades E o governo federal pretende fazer mais uma maldade Agora criando mais impostos Ontem a imprensa divulgou que o Ministério da Economia De Paulo Guedes estuda ressuscitar a CPMF Para quem não sabe o que era isso Era um imposto que existia sobre as movimentações financeiras No início dos anos 2000 E agora o governo Bolsonaro pensa em ressuscitar esse tipo de taxação Só que agora com dois tipos de alíquotas diferentes De 0,4% para depósitos e saques em dinheiro E 0,2% para compras no crédito e no débito E você, o que você acha disso? Ao invés de pensar na indústria Na geração de empregos no comércio Em aquecer a economia de uma forma que Pense em todas as cadeias produtivas e gerar emprego Ele está criando imposto Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que criar imposto é a melhor saída Para fazer o país crescer e gerar empregos? Responda a nossa enquete lá no nosso site Ou deixe seus comentários no nosso canal no Youtube Antes de terminar, dois convites para você Amanhã, a partir das 18 horas Aqui na sede do nosso sindicato A gente vai ter um encontro Que celebra os 40 anos da greve geral de 1979 Um movimento fundamental para a luta dos trabalhadores Do qual despontou figuras importantes Lideranças fundamentais também Como o companheiro Lula E também foi Representou o nascimento do novo sindicalismo Ali no contexto de ditadura Começa às 18 horas na sede do nosso sindicato É muito legal você participar desse tipo de evento Para você conhecer a história da luta dos trabalhadores A nossa história E no sábado a gente tem a final do nosso campeonato de Futebol Society Solar Alclin e Meritor disputam o título Às 11 horas da manhã no Metal Clube E às 10 a Crone e a Niasso disputam o terceiro e o quarto lugar Fica o convite Agita o pessoal aí na empresa Para torcer pela sua equipe A gente se vê amanhã